O que você foi depois que fizeram? Tem dinossauro lá agora. Foi legal? Eu vou ir pra lá dar uma olhada. Fazendo as nossas caminhadas. Vamos fazer umas caminhadas. Vamos fazer umas caminhadas. Fazer umas caminhadas. Fazer um tour pelo parque. Vai lá pelo parque do lado. 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 Vamos lá. Vamos amanhã. Tá super de manhã, né? Tem que trampar. Tem que entrar. Tem que entrar. Tem que entrar. Bomной. Um abraço, um abraço, um abraço.